O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, divulgou a Portaria nº 75 de 2021, onde prorroga os prazos para pagamentos de impostos sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA. De acordo com a portaria, um dos motivos da prorrogação foi o decreto estabelecido pelo governador Flávio Dino no último dia 3 de março, que estabeleceu medidas de prevenção do contágio e de combate causados pelo coronavírus. O pagamento foi prorrogado de acordo com o final da placa de cada veículo. Final 1 e 2, pagamento único até o dia 5 de abril, e assim sucessivamente, como mostra a tabela da portaria. Até o dia 31 de março, os proprietários dos veículos podem pagar antecipadamente com 10% de desconto. Até o dia 31 de março, os proprietários dos veículos podem pagar antecipadamente com 10% de desconto.